Oi, aqui é o Baramonte, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que não posta vídeo há muito tempo E dessa vez eu estou com uma loucura com, tenho que dar uma renovada nele Eu quero manter esse quadro e vamos ver o que eu consigo improvisar com esse cara Porque o rolê é o seguinte, por enquanto não está sendo mais viável fazer do modelo antigo Então vou apresentar para vocês agora um modelinho novo de como... É, não, na verdade não é como, é como foi minha loucura em jogar de novo Se o que, se o que, se o nome enganou, o que falar? Se é esse, ó Ah, obrigado narrador Bem, então, bem-vindos a mais um, o E.C. T-Silk é um point-click bem simplesinho até, ele é rapidinho, é prático e tal Mas ele tem uns detalhezinhos que você acaba um pouco bugando Porque tem que prestar atenção no cenário em volta Tipo, a primeira parte A primeira parte, você está preso numa cela E você precisa sair dessa cela E pra isso você tem que derrubar o medalhão três vezes no prato E tá lá Saiu da área Resumão, uma introduzida bem rápida da história A rainha foi guerrear A princesa ficou O mago assumiu o castelo E é isso aí, a história de T-Silk Tá só Dá até uma engasgada Mas, ok Fugindo da cela e sendo salvo pelo rei, então, duas vezes Eu encontro uma capa mágica Jogando umas cinzas ali Eu acabei controlando a capa mágica Pra usar pra fugir Dos tapados Que vêm perseguir ela E com isso acaba chegando ao topo do castelo A primeira parte, que é uma fuga Da torre Ter que sair da visão do mago cabuloso Que tá escrevendo alguma coisa Tá trabalhando E a T-Silk tá querendo impedir os planos do mago cabuloso Então acaba fugindo sem ser pego Aí começa realmente o desafio de T-Silk Que ela tem que realmente Ela vai chegar numa área Que ela pode selecionar vários lugares Pra entrar E ela tem que explorar cada lugar Fazer um vai e vem Sempre nessa área Pra pegar algum objeto Pra pegar alguma Alguma informação Pra poder trabalhar Ou resolver algum puzzle Então eu optei Eu começar pela parte de artilharia Artilharia A artilharia é ótimo Começando pela parte de artilharia Eu tenho que fazer o baixinho Ganhar do gordão E ele ganha E ele é punido por isso Só que vem um rolê Aqui Essa primeira parte A gente descobre que não dá pra usar A bolsa dela Para guardar as coisas pesadas Então você tem um peitoral Tem um capacete lá E não dá pra pegar Bossa nenhuma Porque a bolsa dela não cabe nada Então volta aqui mais tarde Mas pra frente Encontro um guarda Apertado Com vontade de mijar E ninguém quer trocar de lugar com ele Então eu preciso De um disfarce Pra pegar Pra ele me entregar as chaves Pra ele sair correndo pro banheiro E me virar depois Depois disso Eu resolvo Entrar dentro do castelo E me deparo Com umas melhores cenas do jogo A cara de Que o absurdo foi isso É muito engraçado Depois de uma disputa muito louca Eu resolvi voltar pra dispensa Pra tentar pegar O bendito nariz Só que o problema São os ratos Então não dá pra fazer As coisas que eu preciso fazer Com os ratos ali Enchendo o saco Eu preciso da cenoura E eu preciso me virar aquilo lá Com os ingredientes coletados Eu resolvo Dar um upgrade Na bolsa Então eu sou obrigado A dar um upgrade Na bolsa Ah, eu faço um upgrade Na bolsa Pega as armaduras Mas faltam ainda coisas Eu preciso de alguém Pra limitar os ratos Antes de formar Todo o disfarce Então eu não vou negar Que abrir um pouquinho A cabeça nessa parte Com algumas mortes necessárias Até o ponto que eu subi a janela Na parte de cima do portão Pra caçar o pano invisível Que eu tinha meio que perdido E eu fiquei preso Um bom tempo nessa parte Mas quando eu falo um bom tempo Foi um bom tempo nessa parte Porque eu precisava Ou espantar o pássaro Tentar pegar alguma coisa Não alcançava Eu precisava de um espaço Pra subir Só que até entender O que tem que fazer Que praticamente Eu acho que era só espantar o pássaro Até hoje Não entendi como é que eu passei essa parte Fiquei brincando de pegar Pega um guardinha E salvei o gato Então em tese Agora o gato Foi meu amigo E me peguei O nariz E me permitiu Completar o disfarce Pra finalmente Ser puxado pro banheiro Quando eu fosse Ajudar o outro folgado Mais pra frente Eu vou coletar a chave E eu acabo descobrindo A sala Por assim dizer Porque a varinha mágica Me permite usar Uns comandos de TV Como aumentar o volume Baixar o volume Mudar de canal E assim me permitir Encontrar um puzzlezinho Uma solução de um puzzle Na real O que é um pouco bizarro Mais a frente Encontra o pato gigante E depois Eu preciso entrar Na cabina do mago Mas aí começa Uma sessão De pega-pega Que meu amigo Essa parte é longa Essa parte parece que não Mas ela é bem longa Mas o problema é Ela desceu tudo isso aí Pra subir tudo de novo Pra entrar na sala do mago Na sala do mago A gente descobre Os planos maquiavélicos Dele que ele tava desenhando A própria princesa Envolvendo a própria princesa Só que aí vem a grande revelação O mago é o rei Que tava desaparecido Porque na verdade Nas fotos da casa Não aparecia a cara do rei Por algum motivo Então vinha o rei O rei praticamente É o mago Então Aí o mago Tem que fazer umas coisas Muito loucas Tem que resolver um puzzlezinho Envolvendo os ingredientes Que foi coletados Meu Deus do céu Essa parte Foi bem desnecessária Mas com tudo coletado Entramos num Entrou em colapso O castelo entrou em colapso Praticamente O de O castelo Praticamente Tava virando Uma casa Uma coisa contemporânea Isso é um pouquinho estranho Mas depois de resolver Mais alguns puzzles Envolvendo Caçar canecas Resgatar um cachorro Da barriga de um dragão A parte de resgatar O cachorro da barriga de um dragão Foi engraçado Não vou negar não Aí o cachorro Capturar de novo Mas dessa vez Por um slime Vai ter que fazer Umas coisas muito loucas Pra salvar o cachorro Do slime Aí vem finalmente A grande reta final Que é a perseguição Que aí O grande rolê Começa a perseguição E com todos os bichos reunidos Que faziam a parte Do grande final A porta foi aberta Aí parece O rei é um outro maluco Aí quando ela diz Eu que vai fugir Vem a realidade E no final Era somente o pai dela Tentando manter Uma criança Nem de casa Enquanto ele tentava Trabalhar Moral da história A mãe praticamente É que trabalhava Fora o dia inteiro E o pai Tentava desenvolver Alguma coisa Desenvolvendo o jogo Ou algo parecido Então a mulher Trabalhava muito Fora de casa Mas ele tinha que trabalhar E olhar a menina Ao mesmo tempo Às vezes não dá Pra fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Ainda mais Pra quem trabalha de casa E essa é a moral da história Isso foi T-Silk Eles viveram felizes E T-Silk é um put-click Bastante divertido Simplesinho Recomendo E essa é a Novo formato da série O problema é que na próxima vez Vou trazer alguma coisa Um pouco mais complexa Talvez Um jogo um pouco mais Comprido Só que eu precisava Testar esse formato E T-Silk Foi um jogo Que eu queria rejogar E finalmente rejoguei E finalmente estou gravando Esse vídeo Nem eu acredito Ah E antes de ir embora Muito obrigado Ao Isma Ao Isma Continua sendo membro Do canal E caso você queira ser membro Link na descrição Que é ajudar o canal Também com WhatsApp WhatsApp é ótimo Com Pix Também O link está na descrição Então eu vou ficando por aqui Vejo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau